Salve, salve galera do meu canal, Daniel Fernandes na área com vocês, estamos aqui no Mangueirão fazendo aula de revisão aqui com o aluno de Israel, ele marcou essas aulas aqui de revisão com a gente vai fazer seu exame prático em breve, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, boa sorte aí pro Israel deixa nos comentários aí, boa sorte pra ele, que vai dar tudo certo no exame dele aí, se Deus quiser então gente, nós vamos fazer aqui o passo a passo, todo o processo que você vai ter que fazer lá na hora no início da prova, entrou no carro, primeiro passo, fechar a porta, pode fechar a porta lá, aí o ajuste da cadeira você pode ficar à vontade, leva o banco pra frente, faz aquele test drive, pisando lá na embreagem pra ver se tá confortável, isso, aí pode testar, lembrando que não existe tempo pra fazer esse processo aí tá, aí agora você faz os ajustes dos retrovisores, tá, lembrando que lá já vai ser retrovisor elétrico então o ajuste vai ser já de forma elétrica aí na parte da porta, desde o lado da direita ele vai ter que baixar né, colocar com a visão pro chão, central com as duas mãos e agora vai colocar o cinto de segurança colocou o cinto, cinto é o quarto procedimento aí quando você coloca o cinto, você já vai esperar o comando do avaliador, aí ele dá o ok, né, ele vai estar com o tablet lá esperando liberar o sistema, quando liberar o sistema ele vai dar o ok pra você dar início então agora vamos lá, pode iniciar aí, aí como o carro tá desligado, ele vai ligar, ele vai pisar o pé todo na embreagem vai ligar lá a chave, lá é botão, gente, você vai só apertar no start e já vai funcionar mas sempre lembrando de pisar o pé todo na embreagem agora, ele deu autorização, você vai colocar a primeira marcha pé direito no freio por último, liberar o freio de mão e mais uma vez, você olha no painel lá, né, tá, e certifica que não tem nenhuma luzinha acesa se tiver alguma luzinha acesa, por exemplo, eu vou abrir a porta aqui, ó, de trás, ó acendeu a luzinha da porta lá se, aciona o freio de mão aí, Israel, só pra galera ver se o freio de mão tiver puxado, gente, vai ficar a luzinha do freio de mão acesa lá então vocês tem que observar todo esse detalhe agora, pode soltar o freio de mão se caso, se você tiver seu cinto, então sempre é interessante você verificar o painel do carro agora pode iniciar bora ligar um pouco o ar aí, Israel, como tá um pouco quente aperta bem nesse botãozinho do meio isso, primeiro, primeiro gira pro um, dois, três aqui nesse maior, nesse do meio, o grandão o grandão coloca um, dois, três agora aperta aquele botãozinho lá isso, aí bem aqui tá o comando dos vidros aqui, ó, levanta os vidros bem aqui perto da marcha só levanta aí dos dois lados como tá muito quente tá, só fechou um pouco a claridade mas vamos fazer com o ar ligado agora vamos lá vamos buscar essa aproximação de um palmo tá contigo agora aí, Israel lembrando, gente, que são cinco minutos pra você estacionar você tem cinco minutos e você tem três tentativas ele vai colocar depois que ele colocar aqui nós vamos simular aqui o possível percurso as mesmas etapas do exame que ele vai ter que fazer a gente vai simular e vai mostrar pra vocês aqui não com as mesmas referências mas a gente vai tentar mostrar aqui como seria na hora lá tá, da prova e aí o todo o passo a passo mesmo explicado direitinho, diretamente pra você entender bem mesmo você tem que fazer aquele agendamento de aula com a gente aí pra você compreender melhor, né a gente vai apenas dar aqui os passos como será feito na hora ok lembrando, gente que são cinco minutos que você tem e são três tentativas pra você colocar o carro na vaga a visão do Israel ele vai visualizar os três canos tá quando ele visualizar ele desenrola lembrando que eu não posso bater no cano não posso queimar a faixa lateral deixa nos comentários aí boa sorte comente aí, gente como é que tá o processo de vocês coloca aí no espaço pra comentários se você já vai fazer o exame prático como é que tá sendo suas aulas práticas coração batendo forte tá chegando o grande dia, né tenho certeza que vai dar tudo certo aí pra vocês no exame é só manter a calma a tranquilidade e acima de tudo fazer tudo o que você aprendeu na autoescola, né que vai dar tudo certinho na hora da prova de vocês aí, ó percebeu que ele alinhou faz o alinhamento da roda tá aí se tu perceber que a frente dá uma impressão que a frente tá um pouquinho mais aberta, né então tu faz uma ré joga o volante todo pra esquerda esquerda volta um pouquinho aí de ré ele vai só pra ele poder alinhar mais um pouquinho a parte da da frente do carro parou agora ajeita a direção gira e meio pronto colocou coloca no neutro olhou, aprovou ok, Israel pode fazer a saída agora vamos pra saída após, gente ele fazer a baliza aqui a gente vai tentar simular esse percurso ele vem aqui atrás ao máximo que ele puder aí agora vai gerar o volante pra sair primeira marcha esse negócio de primeira com ré sempre confunde porque elas são muito parecidas, né aí vem aqui eu vou, né se eu não tiver certeza que vai dar pra sair eu faço essa manobra aqui, ó que o Israel fez o volante ao contrário todo pra direita marcha ré e agora eu volto um pouquinho pra ganhar o espaço que eu preciso lembrando, gente que não existe tempo pra sair da vaga após o ok do examinador você pode fazer com o máximo de tranquilidade, tá então a questão mesmo é a sua entrada que você tem que fazer dentro do tempo dos 5 minutos pra não ter problema dá uma olhada aqui pro lado isso porque aqui, ó já vinha um carro aqui, ó então às vezes não aparece no teu retrovisor vamos lá tu vai sair aqui e fazer o pare ali na frente e depois sinalizar pra tua esquerda a gente montou uma base do percurso a gente treina essa base, né como a gente não tem o Adetran não permite a gente treinar o percurso completo como ele é a gente monta uma base aqui e simula bem parecido como se fosse mesmo as mesmas etapas que você vai ter que fazer saiu da baliza você vai ter a primeira parada obrigatória na saída do pátio olha a seta com antecedência não pode vacilar na seta aí aqui ele vai fazer o pare parou observa a marcha não esqueçam de observar e aqui ele vai fazer a saída lembrando lá gente que é um muro tá então ele vai ter que ter a referência da coluna do muro pra não fechar muito porque se ele sair e for fechando muito ele pode subir a calçada que vai ter lá na descida tá e se ele abrir muito ele vai pra contramão então essa curva aqui é uma curva fechada que a curva venceu saiu salvou da coluna e agora ele tá indo aqui pra parte da segunda parada obrigatória que vai ser lá na frente a parada do mangueirão né vamos lá desenvolver segunda marcha no percurso você tem que desenvolver segunda Daniel posso fazer a prova só de primeira não é interessante você tem que passar a segunda marcha aí ele vai parar agora toquinho no freio segura a embreagem e o freio tinha um detalhe que hoje a gente descobriu aqui né não foi isso Israel você tava pisando primeiro o pedal da embreagem não era isso aí eu até tava brincando com ele que eu falei rapaz ele tinha feito algumas aulas comigo e eu não tinha observado esse detalhe quando foi hoje justamente hoje na última aula dele aqui eu observei que bom que eu consegui ver isso né e a gente corrigiu esse pequeno detalhe aí que inclusive é uma falta no exame né se você for parar e você pisar primeiro o pedal da embreagem você perde ponto na sua avaliação é o terceiro pare né praticamente vai ser o terceiro pare aí agora nós vamos sair fazendo a nossa curva aberta na nossa mão lá do lado direito mais uma curva em L agora a gente chega pra finalizar a parte final do exame praticamente que vai ser a entrada lá no pátio tá então ele tá indo agora aqui de boa só de primeira essa parte coloca a sinalização pra esquerda aí agora fazer a parada de segurança aqui na quarta mangueira encosta mais um pouquinho pro meio fio encosta mais pra direita meio fio parou bem aqui esse aqui é o pare que vai ter lá né que a gente sempre indica na quarta mangueira que é o pare de segurança simplesmente pra você olhar lá pra dentro do pátio pra você ver se não tem ninguém saindo lá de dentro pra você conseguir fazer essa curva com tranquilidade vamos lá Israel parte final do exame agora ele vai ter que entrar certinho do lado da direita dele na mão dele tá pode ir devagarzinho aí aqui é só chegar e praticamente finalizar o exame aí aqui ele já vai fazer girou isso parou ó como tinha demorado virar vai ter que desenrolar né que demorou um pouquinho pra fazer o giro aí se você demorar girar você pode bater na grade lá na coluna então tem que fazer essa manobra aqui que o Israel já tá fazendo pronto aí o importante é você conseguir controlar tá a velocidade lá pra poder dar tudo certo aí agora entrou pronto aí vai só chegar lá e parar o carro já finalizando o exame e recebendo aquela notícia maravilhosa aí de hábito não é isso Israel se Deus quiser né com certeza então é isso galera deixa boa sorte nos comentários aqui pro Israel que vai fazer o exame tá tenho certeza que vai dar tudo certo tenho certeza que ele vai lembrar de todo o passo a passo aqui das instruções não é isso Israel dá uma paradinha aqui pano neutro aí aciona o freio de mão e aí como é que tá o coração tá batendo forte bem tranquilo as aulas tranquilizam a gente bastante conseguiu tirar suas dúvidas né as dúvidas até o último erro que a gente percebeu hoje mas a gente conseguiu corrigir tava pisando primeira embreagem né e é isso preparado pra segunda-feira vai dar tudo certo se Deus quiser segunda-feira a gente vai receber aquela mensagem aquele áudio do Israel aí falando que foi aprovado se Deus quiser a gente tá na torcida por ele e a partir do agendamento das aulas foi fácil foi difícil é bem fácil você conseguiu atendimento com a estoura Vanessa né através do YouTube eu consegui lá o contato no YouTube do YouTube eu passei o WhatsApp onde eu fiz o primeiro agendamento que foi de moto através do agendamento de moto aqui eu passei na prova também na de moto antes de fazer a prova eu tive as minhas aulas aqui também e depois tô agora fazendo de carro aqui as aulas que foi bem fácil de conseguir agendar bem rápido o atendimento excelente da estoura Vanessa né com certeza e agora através das aulas aqui consegui aprovação na moto e creio que segunda-feira também vou conseguir aprovação na categoria de carro bem super indico o instrutor Daniel e a doutora Vanessa isso tá certo então é isso valeu galera a gente vai encerrando por aqui grande abraço pra todo mundo não esquece de deixar o like no vídeo se inscrever no canal se você não é inscrito tamo junto valeu e até o próximo vídeo